Boa noite, irmãos e irmãs. Boa noite. Acomendamos a todos com a paz do nosso Senhor Jesus. A paz que excede todo o entendimento. Noite de Santa Serra do Senhor. Estou eu, em convida, de trazer a Palavra do Senhor para nós aqui hoje. E que o Senhor, pelas misericórdias do Deus, venha nos orientar, nos ensinar. O Espírito Santo, Deus, toma neste momento a minha vida. Que seja para a honra e glória do Senhor. Que eu venha a diminuir para o Senhor me agradecer, para que o nome dele seja exaltado. João, capítulo 16 João, capítulo 16, evangelho de João, capítulo 16, versículo 33 A Palavra do Senhor nos diz Recípulo 33 Eles disseram essas coisas para que em mim vocês tenhais paz. Deste mundo vocês terão aflições. Aflições, contudo, tem de um ânimo. Eu venci o mundo. Amém? Vamos orar. Senhor, diante do Senhor nos colocamos. Aqui está a Tua Palavra. Aqui estamos nós. Crescendo no Teu ensinamento, das Tuas misericórdias. Espírito Santo de Deus, eu me coloco diante do Senhor neste momento. Reconheço que não sou nada, sou pequeno, cheio de limitações, mas eu peço ao Espírito Santo do Senhor. Toma o meu Espírito agora, Espírito Santo de Deus. Toma a minha boca, Senhor. Fala conosco. Nos ensina a pronunciar a Tua Santa Palavra. Contegor, contegor e obediência. Eu me coloco na Tua presença e te peço. Fique à vontade, Senhor. Toma este microfone, Senhor. Que o Senhor venha falar, que não seja eu, mas o Senhor me usando a Tua Palavra. Assim, eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém? Pode acertar em nome de Jesus. Pedir ao Senhor uma palavra que eu trouxesse para a noiva dEle, que estaria aqui hoje. Santa Ceia do Senhor Jesus. E o Senhor me deu essa palavra de ânimo, encorajamento para a noiva do Senhor, para a igreja. Dias difíceis, nas quais estamos passando, o mundo está passando dificuldades. Servos de Deus, ou não, também estão passando. Mas o Senhor trouxe essa palavra de ânimo para a noiva dEle nessa noite. Para nós. E o Senhor trouxe ao meu coração, essa palavra, quando eu estava pedindo ao Senhor direção de qual seria a vontade, o que foi o propósito do Senhor nessa noite. O Senhor me deu essa palavra e me pediu para compartilhar, animar a noiva dEle nessa noite. Porque, se não for através do Espírito Santo de Deus, nós não conseguiríamos sobreviver, passar esses dias de piscas. Porque o próprio Senhor Jesus, quando Ele foi ao Pai, Ele disse que não nos deixaria mortos, deixaria de consolar a nós. E este Espírito Santo de Deus, começou a me ensinar sobre como nós devemos ter ânimo em meio às dificuldades. Mas, como nós adquirimos esse ânimo? Ânimo, no latim, ânimos, coragem, fé, determinação. Coragem, para, diante dos obstáculos da vida, nós continuarmos, fé, o fim e o fundamento das coisas que nós não estamos vendo. O Espírito Santo de Deus, começou a me orientar sobre algumas passagens, para que nós pudéssemos compartilhar aqui nesta noite, noite, noite de Santa Ceia do Senhor, mas, Deus é o paciente. Quando o irmão, quando o irmão Adilson começou, fez a abertura aqui, o Espírito Santo de Deus confirmou comigo. Tinha separado alguns versículos, dentro dos quais, na abertura aqui, o irmão Adilson pronunciou, para que nós continuassemos, porque ter ânimo em meio às dificuldades, não é privilégio para todos, mas para aqueles que reconhecem, que na cruz do Calvário, alguém que sabe as nossas dificuldades, as nossas limitações, levou, cravou ali na cruz, este irmão é através dele, porque quando o adversário coloca na mente das pessoas, você roubou, você falhou, você pecou, nós que conhecemos a Cristo, temos uma convicção, que quando ele cravou na cruz do Calvário, quando foi ele colocado uma coroa, sobre a sua cabeça, coroa de espinhos, e ele de braços abertos, recebendo os traves, este nome, porque a minha dica, eu não tinha condição de pagar essa dica, nós não tínhamos nenhuma condição, de pagar essa dica, mas ele pagou por nós, ele cravou, as nossas lutas, na cruz, ele pagou as nossas dicas, e quando o adversário quer, na mente, colocar, você falhou, você pecou, lembre a ele, que na cruz do Calvário, Jesus pagou a sua dica, ele que vinha todo o poder, nos céus, na terra, e embaixo da terra, diante dele, toda língua vai confessar, todo joelho vai dobrar, vai reconhecer, que Jesus Cristo, é o Senhor, e quando nós, deparamos com alguma diversidade, vamos relembrar, a cruz, aquele preço de sangue, que foi pago por nós, Jesus, em um pecado, veio aqui na terra, viveu, como homem, como nós, estamos aqui, negou todas as nossas dificuldades, mas o diferencial, que ele aqui na terra, viveu como nós, 100% homem, mas 100% Deus, porquê, o Senhor Jesus, esteve aqui na terra, porquê ele sabia, que nós, não tínhamos condições, porquê o salário, o pecado, e a morte, mas o dom, da vida eterna, a Jesus, por isso, que ele, veio aqui na terra, viveu, a minha dificuldade, a sua dificuldade, as nossas dificuldades, e nos ensinou, assim como ele venceu, encarrou na cruz, o adversário, que ele sofre, tinha vencido, quando ele deu o último suspiro, mas é o terceiro dia, ele ressuscitou, glória a Deus, ele ressuscitou, ele está vivo, ele está nos lidando, ele está no nosso, ele fala no nosso, Ele é o ânimo, que nós precisamos, ele é a fé, que nós precisamos, nós estamos vendo ele, nós podemos sentir, como nós podemos sentir, abrindo o mundo, o nosso coração, sendo sincero, não descobrindo nada, com o Senhor, confesso, que quando, estava chegando o momento, de eu pegar o microfone, eu comecei a sentir, demorando o Senhor, mais uma vez, e o Senhor, me falou, tem que ser dessa forma, não adianta você, pronunciar palavras, para obedecer, as pessoas presentes, porque eu que sou do coração, eu que conheço, fui eu que paguei a cruz, você tem que dar valor, a este sangue, este sangue, a cruz, o calvário, que é o mundo, que pode perdoar, de qualquer pecado, desde que nós, nos arrependemos, de verdade, desde que nós, apresentamos, diante do Senhor, com sinceridade, e não adianta, que ele dá, isso com o pé do Senhor, eu gosto muito, da história de Davi, porque a Bíblia, nos relata, que o homem, segundo o coração, de Deus, vai ser cheio de começar, a ler, essas escrituras, sagradas, vamos ver, que em vários momentos, Davi falhou, Davi pecou, mas o Senhor, Jesus, o considera, como o homem, segundo o coração dele, por quê? Porque Davi, não escondia, o Senhor, é melhor, nós sermos sinceros, nos apresentar, diante do Senhor, pedir a ele, que nos volta, que nos muda, que nos transforme, do que querer, esconder, algo dele, porque, todas as coisas, estão luzes, e patentes, aos olhos do Senhor, se nós, nós formos, nas profundezas do mar, ali, o Senhor estará, se nós escondermos, dentro de uma caverna, os olhos do Senhor, ali estarão, porque eles são, como um chão de fogo, que nada, fique com o bem, diante do Senhor, se nós, continuarmos, a meditar, na palavra do Senhor, João, capítulo 15, em João, capítulo 15, o Senhor, a nos orientar, Ele, nos falando, sobre essas dificuldades, que nós, iríamos passar, a gente, vai dentro, se chegar, no capítulo 16, meados, do capítulo 16, o Senhor, continua, falando, dessas dificuldades, dessas provações, capítulo 16, versículo 7, mas, eu afirmo, eu desafirmo, que é, para o bem de vocês, que eu vou, se não vou, o conselheiro, não virá, para que vocês, para vocês, mas, se eu for, eu o enviarei, o Senhor Jesus, nos falando, que era necessário, Ele ir ao Pai, para nos enviar, o Consolador, é o Consolador, é o que nos moça, nos convence, do que é certo, do que é errado, que nos orienta, que nos exorda, que nos anima, que nos dá esse ânimo, nos momentos difíceis, Liguei, para o pastor Machado, sexta-feira, estava de serviço, o meu comandante, pegou e, me chamou, para a gente, ir no velório, que um professor, que havia dado, aula naquele colégio, é, há um tempo atrás, acabaram, de suicidar, trinta e poucos anos, jovem, muita sabedoria, mas sabedoria, humana, se a gente ver, no dia a dia, quantas pessoas, estão perdendo, a vida, estão tendo, a vida ceifada, por não conhecer, a palavra, do Senhor, por não ter, essa fé, por não ter, esse ânimo, chegando, ali no velório, as pessoas, chorando, várias pessoas, cada uma, apresentando, de uma forma, estava ali, a mulher dele, o pai, alguns irmãos, tios, vários parentes, alguns alunos, da escola, chorando, com medo de dor, dificuldade, eu, pedi, a oportunidade, se eles, permitiriam, eu, pronunciasse, uma palavra, de ânimo, para eles, para os presentes, aqui, porque, nós sabemos, que, quando tem, folho de vida, tem esperança, não podemos, julgar, porque, na cruz, do Valhó, no momento, que Jesus, estava sendo, crucificado, haviam, dois, malfeitores, dois, ladrões, um, começou, a zombar, de Jesus, se o Senhor, é Deus, o Senhor, desce, daí, nos tira, também, nos livra, também, daqui, o outro, não, o outro, arrependeu, o outro, reconheceu, que era, cheio de pecado, cheio de falha, mas, ele, diante do Senhor, reconheceu, o poder do Senhor, falou, lembra-te, de mim, quando estiver no paraíso, primeiro, ele advertiu, o outro, que estava do lado dele, nem na hora, na morte, você reconhece, nós, estamos aqui, porque merecemos, mas, ele não tem, nenhum pecado, e pediu a Jesus, lembra-te, de mim, quando estiver no paraíso, que Jesus, diz, ainda hoje, estarás comigo, no paraíso, comecei, essa palavra, e pedi, o Espírito Santo, de Deus, que pudesse, nos explanar, o Senhor, pelas misericórdias, dele, nos concedeu, graça, falei, para os presentes, ali, explicando, sobre, essa passagem, e o Espírito Santo, de Deus, me disse, se você, quer julgar, pare, de frente, do Espírito, se você, quer encontrar, falha, pare, diante do Espírito, e você, verá, as falhas, o Senhor, viu, o seu, meu coração, eu não sei, qual foi a situação, que aquele jovem, levou ele, a fazer aquilo, mas, quem somos nós, para ajudar, para os presentes, eu levei, aquela mensagem, fizemos, uma oração, agradecemos, a Deus, pedir o Espírito Santo, de Deus, esse mesmo, que está conosco, nessa noite, para, consolar, os homenagens, pontos e glória, o Senhor, me deu, essa palavra, para a gente, estar compartilhando, aqui, nessa noite, não tereis, aflição, mas, tenes, bom ânimo, bom ânimo, fé, fé, perseverança, sabendo, sabemos, que vamos, em trinta dificuldades, mas, nós temos, uma convenção, se, nós, estivermos, com o Senhor, Jesus, se, o Senhor Jesus, estiver no nosso barco, o nosso barco, não vai, naufragar, as tempestades, as ondas, podem até, vacuçar o nosso barco, a ponto, de, às vezes, nós, até, pensarmos, que, não vamos, vencer, mas, quando, nós, voltamos, e, olhamos, para a cruz do Calvário, lembramos, que, o Senhor Jesus, passou, por ali, pela, nossa, causa, para, nos dar, acesso, para, que, nós, pudéssemos, ser, livres, então, nós, iremos, sobressair, sobre, esses problemas, sobre, as dificuldades, porque, o Senhor Jesus, não, prazer, em que, ninguém, se, perca, é, noite, santa ser, do Senhor, é, momento, de, nós, nos, colocar, diante, do Senhor, nos, apresentar, diante, dele, no capítulo, 16, de João, do verso, 20, ao 22, Digo-lhes, que, certamente, vocês, chorarão, e se, lamentarão, mas, o mundo, celebrará, vocês, se, entristecerão, mas, a tristeza, de vocês, se, tornará, em, aleluia, a mulher, que, está, dando, a luz, sem, estando, as dores, porque, chegou, a sua hora, mas, quando, o bebê, nasce, ela, se, esquece, de, toda, angústia, por, causa, da, alegria, de, ter, vindo, o seu, filho, ao mundo, o senhor, Jesus, nos, dá, essa, orientação, sobre, como, compara, uma mulher, está, para, dar, o filho, a hora, que, aquele, momento, a mulher, sente, uma, agonia, que, ela, sabe, que, vai, passar, as mães, que, estão, aqui, presentes, sabem, o que, eu, estou, falando, a palavra, do senhor, nos, compara, nos, dá, essa, orientação, que, a mulher, fica, de, tal, forma, eu, pude, acompanhar, minha, esposa, quando, teve, o meu, filho, primogino, que, está, aqui, Davi, e, também, o meu, filho, Miguel, está, com, quatro, meses, hoje, acompanhei, o, Deus, misericórdio, o senhor, o, quatro, dos, dois, e, naquele, momento, de, aflição, de dor, da, minha, esposa, e, o senhor, compara, que, a, dor, é, tanta, que, ela, sente, um, angústio, no coração, mas, quando, ela, vê, a, criança, ela, se, anega, nós, nos, alegramos, então, o senhor, Jesus, nos, dá, esse, ânimo, essa, palavra, de ânimo, porque, nós, sabemos, que, vamos, passar, dificuldade, no mundo, no mundo, teremos, expressão, mas, tem, de, bom, ânimo, perseverança, fé, assim, como, Jesus, venceu, se, estivermos, com ele, nós, iremos, passar, sobre, essas, barreiras, eu, não, sei, qual, é, a, barreira, que, vocês, estão, enfrentando, nesta, noite, mas, o, meu, Deus, o, nosso, Deus, o, nosso, Senhor, Jesus, que, desde o, venha, da, nossa, mãe, nos, formato, ele, já, nos, conhecia, ele, sabe, ele, está, aqui, glória a Deus, ele, está, vivo, e, ele, conhece, qual, é, a, dor, que, você, tem, qual, é, a, dificuldade, e, ele, nos, convida, nesta, noite, a, nos, apresentar, diante, glória a Deus, com, sinceridade, ah, pastor, só me sabe, o que, estou sentindo, essa dificuldade, tão grande, é, tamanha, que, eu, não estou, conseguindo, nem mesmo, orar, eu, não estou, conseguindo, nem mesmo, jejuar, nessa, noite, o Espírito Santo, de Deus, fala, o meu coração, e fala, com cada um, de nós, aqui hoje, a, nos, derramar, diante, de Deus, a, sermos, sinceros, se, as, faladas, não, conseguirem, sair da sua boca, ao chegar a Deus, apresente, o coração, apresente, suas, lágrimas, diante do Senhor, e, essas, lágrimas, serão, colhidos, e, apresentadas, ao Senhor, com sinal, de súplica, de pedido, de misericórdia, e, o Senhor, agrado, do coração, quebrantado, nós, devemos, reconhecer, que, ele, pode, fazer, todas as, coisas, ele, pode mudar, eu, não sei, se é na área, financeira, mas, o meu Deus, o nosso Deus, ele é, do amor, e da praia, se é na área, sentimental, ele é amor, ah, mas, eu estou orando, há muitos anos, pelo meu pai, ele continua, alcoólatra, estou orando, para minha mãe, e ela, está na vida errada, estou orando, para o meu filho, ele continua, no caminho errado, ele não quer buscar, entende, bom, ânimo, ânimo, fé, perseverança, se, se, está difícil, ore, se, está mais complicado, chore, mas, lembra, quem venceu, na cruz, o calvário, todo poder, foi dado a ele, dos céus, a terra, embaixo da terra, e ele, me conhece, e te conhece, e ele sabe, até onde você, consegue chegar, ah, mas, e agora, eu estou no fundo do poço, eu não tenho mais coisas, eu não consigo, ótimo, que é isso, pastor, eu só estou ficando doido, eu não estou conseguindo, não estou falando, não tem mais jeito, eu só falo, ótimo, sim, porque, quando, termina, a nossa força, quando chega, no fundo do poço, nós vemos, que não tem mais lugar, para nós descer, nós vamos lembrar, ter um jeito, de falarmos com o Senhor, ter um jeito, de nos apresentar, de nós, joelhos, lágrimas, consúrbidas, ah, Senhor Jesus, Espírito Santo, de Deus, eu te convido, nessa hora, Senhor, eu não sei, papai, como cada um, entrou aqui, nessa noite, mas, eu sei, que o Senhor, se faz presente, no nosso meio, eu sei, que o Senhor, está aqui, conosco, Senhor, o Senhor, já preparou, neste momento, Senhor, o Senhor, escolheu, as pessoas, para estarem, aqui, Senhor, eu te peço, a vida, tua obra, Senhor, renova, o teu povo, Senhor, recita, a alma, Senhor, ah, Senhor Jesus, estamos aqui, diante do Senhor, suplicando, a tua presença, Senhor, ah, já na vida, das pessoas, em questão, Senhor, traga novamente, o teu olho, Senhor, Espírito Santo, de Deus, nos ajuda, a prosseguir, Senhor, porque, a tua palavra, é verdade, Senhor, nós, cremos, na tua palavra, e a tua palavra, nos diz, que a tristeza, pode durar, a noite inteira, Senhor, mas, é tua alegria, alegria, vem pela manhã, Senhor, e que cada um, que está aqui, nessa noite, possa encontrar, alegria, meu Pai, durante a manhã, Senhor, renome, Senhor, ajuda, Senhor, Espírito Santo, de Deus, fortalece, tua igreja, eu, te clamo, nessa noite, ajuda, meu povo, Senhor, não te ajuda, eu prosseguir, ah, Senhor, amado, se a minha palavra, não chegar, é o Senhor, suma o meu coração, Senhor, ah, Papai querido, e se ainda não bastar, troca, Senhor, troca o meu coração, Deus, troca o coração, da tua noite, Senhor, ah, Senhor, vira o teu pó, nessa noite, Senhor, Jesus, Senhor, nos ajuda a reconhecer, nos ajuda a reconhecer, que o Senhor tem poder, para mudar qualquer situação, nos ajuda, Senhor, a não acostumar, a estar na tua casa, Senhor, a ser diferente, Senhor, Espírito Santo, de Deus, glória, 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 aleluia, a vir o teu óleo, Senhor, para que a glória, da segunda casa, venha ser maior, do que eu viver, Senhor, eu te peço, meu Senhor, glória, aleluia, eu te agradeço, Senhor Jesus, por essa oportunidade, de estar aqui, diante do Senhor, te agradeço, Senhor Jesus, e finalizo, João 16, versículo 22, versículo 22, mais um pouco, e já não viverão, um pouco mais, e viverão de novo, mais um pouco, e já não viverão, um pouco mais, e viverão de novo, veremos o Senhor, de novo, o dia, que o Senhor Jesus, voltar, neste momento, está próximo, vamos preparar, para isso, essa é a palavra, que eu trago, para a noiva, do Senhor, e que o Espírito Santo, do Senhor, venha, pronunciar, venha, esclarecer, em cada coração, aquilo que eu não consegui, transmitir, que o Espírito Santo, de Deus, traga, para nós, presença, agradeço, e agradeço, agradeço, e agradeço, e agradeço, e agradeço, Obrigado.